Muito bem gente, programa Estúdio TV no ar, não é isso? É isso mesmo. E hoje nós estamos na Academia Internacional da Beleza, você já conhece, você já viu no programa. Mas aqui do meu lado hoje uma pessoa super especial, que é o Filipe Hallowell, ele que faz o curso de visagismo aqui na academia. E esse curso já começou e esse curso já está acabando, então esse curso você já perdeu. Mas no ano que vem vai ter novamente. Mas para falar melhor do curso, nada melhor do que o Filipe, né? Filipe, as pessoas conseguiram aproveitar esse teu curso, você acha que teve um bom aproveitamento? Estão tendo um ótimo aproveitamento, porque eu ensino algo que falta todos os profissionais de beleza, em todas as áreas. Como analisar o seu cliente? Quem é essa pessoa que está à sua frente e o que ela deseja expressar pela sua imagem? E nunca houve um meio para fazer isso e descobrir o que a pessoa quer. Então todo mundo trabalhava com sua intuição. Agora eles estão tendo meios para descobrir quem é a pessoa, ajudar a refletir sobre si própria e pensar o que eu quero. Quem sou eu? O que é bom para mim? E não é só o que é bonito para mim. Eu quero dizer para você que às vezes você chega em um determinado local e o profissional pergunta para você. Eu particularmente detesto que me pergunte ou me diga o que eu quero, porque eu sei o que eu quero. Mas eu sou uma das poucas. Muita gente chega e fala assim, daí que você vai fazer no meu cabelo? Aí é que entra você com esse teu curso, né? Fazer uma avaliação, uma análise psicológica, conseguir identificar um pouco a pessoa. Quer dizer, eu tenho um pouco disso. Eu olho para a pessoa e falo, marrenta, assim, assado, frito. Mas nem todo mundo é tão intuitivo. Você acha que nesse curso você consegue passar para esses profissionais um pouco disso? Sim, porque na realidade é uma coisa simples. As linhas, as formas e as cores da imagem expressam coisas determinadas. E que sempre são as mesmas coisas. Por exemplo, uma linha reta, assim, todo mundo sabe que é uma linha de força. Então, se a pessoa tem isso na sua imagem, mostra que é, está expressando força. Como você tem na lateral do seu rosto uma linha de força. E você tem linhas de força aqui. Então, sua personalidade, vamos dizer, seu temperamento, é de uma pessoa determinada, forte, que vai em frente, busca seus objetivos. Não é assim? Exatamente. Sou assim, sou ariana, né? Para completar. Então, vamos lá. Então, vou fazer um test drive aqui, então, para ver se ele acerta. Se fosse hoje, como profissional, você esquecendo o professor, mas sendo, então, o profissional, você diria para mim, eu vou querer fazer um cabelo, né? Eu não sei o que eu quero para o meu cabelo. Aí você vai me sugerir isso, que os profissionais aprendem também, né? É, o que eu vou fazer, eu vou fazer essa análise. E eu vou mostrar aqui, o seu testa mostra como você pensa, o olho, como você é emocionalmente, o nariz, como você age, a boca, como você se expressa, e por aí vai. Certo. E vou fazer com que você reflita sobre isso. Então, isso é bom ou é ruim? É bom, né? É bom você ser, por exemplo, você é uma pessoa emotiva. Sim. Mas isso atrapalha ou não atrapalha? É, às vezes atrapalha, né? Então, o que é importante? Que você mostra mais emotividade, mais dinamismo, mais força. O que você precisa? E, a partir dessas respostas, é que eu sei o que vai ser bom para você. Então, se vai ser linhas retas, ou linhas curvas, ou linhas onduladas, o que vai servir para você se expressar da melhor maneira possível. Então, eu não vou dizer para você o que você precisa antes de saber o que você quer. Certo. Esse é o Filipe Hallowell, ele está dando o curso de visagismo aqui na Academia Internacional da Beleza. Você já sabe que no ano que vem vai ter novamente, não tem data marcada ainda, né, Michelle? Não temos data marcada ainda, né? Não temos data marcada ainda, mas deu para perceber, você que é profissional, que é muito importante você conhecer o cliente, você saber como lidar com o cliente. Porque nada pior do que o cliente sair da sua bancada, da sua cadeira, insatisfeito, e daquele que fala e daquele que não fala. Então, aqui você aprende muito mais do que simplesmente colorimetria, tratamento de cabelo, e outras coisas mais. Você aprende a como lidar com o cliente. Porque eu acho que isso está faltando e muito no mercado. Aprender a saber o que o cliente quer e depois oferecer a ele quase mais ou menos, né, se possível, aquilo que ele quer, né, Filipe? Exatamente. Então tá, então, eu acho que já me deram o sinal de que acabou, viu, Michelle? Então eu vou acabar? Então, Academia Internacional da Beleza, vamos aí, o telefone que está para você na tela. Fica na Rua Fernanda Amaro, número 170, no Alto da 15. O telefone é o 3362-5190. Olha o site que é super importante para tirar mais dúvidas. www.centro.com.br Com dois t's, como eu vi aqui, você está vendo na tela. Gostou? O curso com ele é bom, viu? Ano que vem já vai fazendo descrição aí, já liga aqui, já vê como é que funciona. Vale a pena. Eu gostaria de sentar na cadeira de um profissional que olhasse para mim e soubesse alguma coisinha de mim. Não só o que eu tenho no bolso. Obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta. Obrigada.